Oi gente, oi família, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui iniciando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam assistir aqui, que é o vídeo de faxina. Hoje eu vou faxinar, faz um bom tempo que eu não faxina, que é a minha sala. Vou faxinar a sala hoje, tá precisando. Já tem umas, sabe, casinhas de aranha por ali pelos cantos da parede. Vou mudar também alguma coisa aqui de lugar, de posição. Tem muitas meninas... Eita, vou colocar ela naquela plantinha ali que ela tá assim, ó. Lucinha. Tem algumas meninas que falam assim, muda a posição da mesa do computador, pra ver se dá mais espaço pra poltrona. Eu vou ver se vai ficar legal, tá? Vou testar aqui as opiniões de vocês, tá bom? Porque sugestões e opiniões construtivas sempre é bom. Fica, ele tá aqui. Tá bem melhor, graças a Deus. Obrigada, meninas, pelas... Assim, pelas mensagens, né, de melhora, de... Você vai ficar logo boa, tá? Melhoras pra Mica, tá bom? Tanto aqui como no Instagram, tá? Obrigada mesmo, Deus abençoe muito vocês. Simbora aqui começar logo esse vídeo. Eu quero lavar aqui a... O piso, ver se dá tempo de lavar mesmo, tá? Jogar uma água, aproveite e já lavar a varanda também, porque eu já faço uma coisa só. Então simbora, gente. Já se convida a se inscrever aqui no canal. A ativar o sininho, tá bom? A deixar o teu likezinho aí, que ajuda muito na divulgação do nosso vídeo. Eu sempre falo... Oi! Ajuda na divulgação, faço com que o YouTube recomende pra outras pessoas assistirem, tá bom? E nos acompanha lá no Instagram, gente. Que é arroba casinha da C também, tá bom? Então eu espero vocês lá. Super beijo e simbora começar logo esse vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Espero vocês tenham gostado aí de acompanhar Que vocês tenham se animado também Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Deixa o like, tá bom? Compartilha aí o nosso vídeo em suas redes sociais E é isso, gente Fiquem doidos com Deus E até amanhã Às duas horas da tarde Tchau, gente